Fala pessoal, aqui é o Álvaro Gribel do Jornal Globo e olha, quem acompanhou a entrevista coletiva do governo para explicar as PECs encaminhadas ao Senado essa semana ou ganhou cabelos brancos ou perdeu cabelo? Eu acho que no meu caso aconteceram as duas coisas. Bom, o governo encaminhou três PECs ao Senado e o que é uma PEC? É uma Proposta de Emenda à Constituição. Então é uma coisa muito séria porque altera a Constituição. Só essa semana foram três PECs encaminhadas ao Senado. Nos próximos dias vai mais uma PEC, a da Reforma Administrativa para a Câmara. No Senado também tem um outro projeto que é a PEC Paralela, que é para tentar incluir estados e municípios na Reforma da Previdência. E o governo ainda vai encaminhar um PL, um projeto de lei, para tentar acelerar as privatizações. É o chamado Fast Track das Privatizações. E existe uma outra PEC, na verdade duas, a da Reforma Tributária. Tem um projeto na Câmara, um projeto no Senado e o governo ainda está elaborando um terceiro texto que é para ser encaminhado ao Congresso para tentar juntar tudo. Ou seja, o Congresso está cheio de projetos, cheio de medidas importantes e todas elas foram encaminhadas ao mesmo tempo. Os secretários do Ministério da Economia ficaram mais de quatro horas em entrevista coletiva. O ministro Paulo Guedes deu uma explicação mais geral e depois ele foi correndo para uma cerimônia de comemoração dos 300 dias de governo. E os técnicos tiveram muita dificuldade para conseguir explicar tudo e tirar todas as dúvidas. São muitos detalhes em aberto. Por exemplo, a ideia de se acabar com municípios com menos de 5 mil habitantes, seriam mais de 1.200 municípios que poderiam acabar. E isso ainda vai precisar de um projeto de lei à parte para se detalhar como seria o processo. Quem achava que a reforma tributária ia ser a prioridade do governo após a aprovação da reforma da Previdência, agora já sabe que não. São vários projetos ao mesmo tempo. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, falou que a PEC da Emergência Fiscal é a prioridade. Já o secretário Valderir Rodrigues falou que a PEC do PAC Federativo é a mais importante. Então cada um está falando uma coisa. Não existe consenso nem dentro do próprio governo. O governo vai ter que negociar todos esses projetos e a grande pergunta é Isso ainda ninguém sabe responder.